Fala galera, belezinha? Hoje vim aqui, desse jeito, com essas orelhinhas aqui, para gravar com vocês um vídeo de rotina. Então eu vou tirar toda essa make que eu estou usando, vou limpar a minha pele, vou mostrar para vocês como é o passo a passo. É a rotina da noite, um pouquinho atualizada, porque vou usar alguns produtos diferentes do que eu estava acostumada a usar, mas vai dar na mesa, porque eu vou limpar bem a minha pele e vou mostrar para vocês como será esse processo de limpeza de pele depois que eu gravo meus vídeos e tenho que remover toda essa maquiagem do meu rosto. Então, bora lá! A primeira coisa que eu faço é pegar um lencinho desse, que eu uso lencinho de bebê para tirar maquiagem desde muito tempo já e eu sempre uso e sempre funciona e eu vou mostrar para vocês como funciona. Funciona para caramba! Meu olho está cheio de maquiagem e eu vou passar o lencinho, vou prender meu cabelo primeiro, porque como eu vou lavar meu rosto depois, se eu não tiver cabelo preso, né? Já sabe! Então, bora lá! Vou prender meu cabelo aqui atrás, eu uso essa faixona bem grande, porque ela evita que o cabelo molhe mesmo aqui em cima. Então, eu tenho um monte de baby hair, como dizem, então evita que ele molhe. Aí eu venho com essa toalhinha aí, ó, passo aqui no olho, ó, sai tudo, gente, tira tudo esse trem. Então, a gente passa aqui para tirar toda a maquiagem, eu dou uma puxada aqui nos meus cílios para tirar a máscara dos cílios, tá ficando lindo, né? Eu sei, mas o processo de remover a maquiagem é isso, para passar é uma maravilha, para a gente passar, a gente passa a maquiagem, é uma maravilha, fica tudo lindo, mas para remover é aquela bagunça. Então, vamos ver com vocês, para mostrar para vocês como é o processo de remover toda a maquiagem. Eu gosto de puxar o olho, assim, para tirar o delineador até daqui das beiradinhas, ó, porque o delineador que eu faço, ele é muito fininho. Como ele é muito, muito fininho, ele é difícil de tirar. O ruim de delineador fininho é isso, é muito difícil de tirar. Mas depois que você tira, dá certo. Vou abrir a porta do meu banheiro para a minha gata sair, porque ela está desesperada. Vai, minha preta, sai. Daí eu lavo, eu limpo, né, bem aqui em volta, né, tiro todo o excesso de maquiagem, ó, para ele ficar sem nada. Ele está parecendo que está preto, mas ele não está tão preto mais, ele não estava mais. Então, não importa o quão pesado é a make que eu faço, ó, ele sai tudo. E eu continuo removendo a make. Eu vou tirar de metade do outro, para vocês verem a diferença. É até engraçado. Não sei para vocês, que são youtubers assim como eu, que são blogueiras. Não sei se é só comigo ou se todo mundo é assim, mas eu sinto um alívio tão grande quando eu tiro a maquiagem do meu rosto. É tipo assim, parece que eu tirei um quilo de, sei lá, de massa do rosto, porque eu me sinto tão bem na hora de tirar também. Eu adoro passar maquiagem, mas eu me sinto bem na hora de tirar. Olha a diferença. Lado maquiado, lado sem maquiagem. Então, esse lado, esse negócio tira muito bem maquiagem. E daí eu vou continuar tirando, gente. Tirei toda a maquiagem usando um lencinho de bebê. E olha como sai. Sai tudo, gente. Então, é muito bom esse negócio, viu? Vou usar sabonete para tirar os resíduos de maquiagem da pele. Eu estou usando sabonete de bebê mesmo, Johnson's Baby. Na verdade, eu uso sabonete para lavar o corpo e agora estou usando para lavar o rosto, porque não está muito ressecado. Então, estou usando esse por enquanto. Bom, agora eu vou secar o meu rosto aqui com vocês. E a gente seca com bastante cuidado, sem esfregar, tanto para não machucar. Então, a gente seca bem, bastante cuidadinho mesmo, dando apertadinhas, assim, sem arrastar a toalha na pele. Porque se você arrastar a toalha na pele, você machuca. Então, se você seca assim, dando apertadinhas, é bem melhor. Belezinha? Então, agora, como eu tenho o hábito de usar máscara depois, eu sempre uso uma máscara, ou uma máscara esfoliante, ou máscara de argila. A máscara que eu escolhi para usar hoje com vocês é a de argila, porque eu adoro máscara de argila, ela é muito boa. E ela ajuda bastante a desentupir os poros e deixar a pele bem saudável. Então, eu vou ensinar vocês como faz. Eu só vou baixar a câmera para vocês verem. Esse aqui, aqui eu tenho água filtrada. Aí, eu vou pegar a minha argila, que está aqui dentro desse saquinho. Eu guardo ela aqui, ó. Eu tenho argila aqui dentro, fechadinha. Eu uso argila verde, tá? Eu vou pegar com essa colherzinha de plástico. Normalmente, eu pego duas colherzinhas dessa daqui, ó. Ela é bem areinha mesmo. Sobe até o nariz da gente. Pego uma dessa, pego mais uma. Vou fazer uma mascarazinha bem consistente. Aí, eu vou fechar e vou mexer com vocês. Bom, galera, a textura desse trem, ele fica assim, ó. Uma textura bem pegajosinha mesmo. E eu vou passar ele com a mão. Para vocês verem como é. O que faz. Vamos lá. Prontinho. Agora, eu vou guardar. Está difícil até de falar, ficar com esse negócio no rosto. Porque a textura dele fica meio estranha. Ele seca. Você não consegue nem falar direito depois. Então, eu vou ficar uns cinco minutos com essa máscara. Aí, eu volto aqui para tirar com vocês. Então, até daqui a pouco. Quanto tempo. Pronto, galera. Voltei. A textura assim, ó. Ele seca. Ele fica muito estranho, ó. Se eu chegar perto, acho que vocês conseguem... Acho que se eu chegar perto, vocês conseguem até ver os poros aqui, ó. Que estouram. Agora, eu vou tirar isso do rosto. E daí, eu vou mostrar para vocês o que eu faço depois que eu tiro esse. Espera lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Prontinho, a pele fica uma delícia gente, vocês não tem noção de como fica boa a pele quando você faz essa máscara Então assim, eu uso, eu intercalo essa com uma outra da Vichy que eu tenho que eu amo também E essa eu uso uma vez por semana e a da Vichy também Então agora eu vou pegar os outros produtos que eu preciso pra gente terminar esse tratamento de pele, já volto Bom galera, o último passo dessa etapa de preparação de rotina de pele é uma medicação que eu vou tampar o dedo aqui Porque é uma medicação mesmo que eu uso, que a minha dermatologista passou e como é um medicamento Eu não me sinto segura em mostrar aqui no canal Então é um medicamento que a minha dermatologista passou pra mim, pra acne Porque eu tenho alguns problemas com acne nesse calor, então eu tenho que usar isso aqui E eu uso isso aqui uma vez por semana, porque no frio eu posso usar em dias intercalados Mas no verão, se eu tiver muita acne, aí eu posso usar uma vez por semana Apenas uma vez por semana, porque é um antibiótico e ele é forte Então eu não posso usar muito na pele Então é só uma vez por semana, porque eu tô com um pouquinho de acne Que não tá saindo de jeito nenhum Porque eu tenho uma acnezinha mais chata por conta do verão Então eu tenho que usar algum produto na minha pele Pra tirar essa acne, por conta do calor, minha pele fica muito oleosa Eu tenho que acabar usando alguma coisa Então, os meus passos de pele são esses, né? Eu uso... eu lavo meu rosto, né? Tiro a maquiagem primeiro, lavo o rosto, passo uma máscara Hoje eu fiz a de argila E hoje eu passei essa pomadinha, que é um anti-inflamatório Pra as espinhas que eu tenho na pele Então por hoje é isso, galera Espero que vocês tenham gostado de ver essa minha rotina de pele Se gostar, deixa seu like pra mim Compartilha esse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra receber notificação toda vez que eu compartilhar conteúdo novo aqui com vocês Então é isso, um super beijo Até mais!